Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe One Girl e a gente vai continuar falando sobre esse CXP Primeiro, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal Porque houve um acréscimo de pessoas no meu canal, assim, na última semana, 10 ou 11 pessoas se inscreveram Então, oi! Em agosto, quando eu postei o meu vídeo sobre a Doctor Agora é uma Mulher, que foi o primeiro vídeo da nova leva de vídeos Que estão bonitinhos, toda semana, sexta-feira, às 8 da noite Quando eu recomecei a postar esses vídeos, eu tinha 68 inscritos e agora eu tenho 92 Então, muito obrigada! Talvez você esteja aqui por causa do vídeo das Sopragistas, por causa do Doctor Who Ou pelos atuais vídeos sobre cosplay e Comic Con Então, sejam muito bem-vindos, essa aqui é uma programação especial nesse mês de novembro Mas, lá em final de dezembro, janeiro, a gente volta na nossa programação normal Falando de filmes, séries, quadrinhos, mangá, anime Filmes, séries, quadrinhos, mangá, anime Jogos, games! Não, eu esqueci de games Quase esqueci de games Então, pequeno aviso Muito obrigada As pessoas E espero que vocês continuem gostando do meu conteúdo Então, nessa programação especial, eu comecei com dois vídeos sobre cosplay Um sobre cosplay de armário, explicando o que é cosplay Segundo, contando os meus cosplays desse ano, dicas e coisas que eu aprendi E no vídeo da semana passada, eu expliquei o que é uma Comic Con Como funciona a nossa Comic Con Como é o palco, como é a feira Então, hoje eu venho contar pra vocês um guia de sobrevivência Porque, como eu disse antes, talvez seja a sua primeira convenção Talvez seja a sua primeira Comic Con E talvez você não saiba o que esperar lá E nada como uma dica de alguém que frequenta, desde 2014, o ano de criação da Comic Con Algumas dicas das coisas que eu aprendi Então, em primeiro lugar, leve uma mochila É muito mais fácil de carregar Algumas pessoas, como eu, falam Putz, vai estragar meu cosplay Dá aquela tiradinha de mochila na hora de tirar a foto Porque é o melhor jeito de carregar as coisas Então, que dentro dela não se esqueça de levar a sua credencial Se eu soubesse quantas pessoas eu já vi na hora ali de entrar ter esquecido a credencial em casa Faça um checklist de que você precisa levar Mochila com Seu documento Tem que levar um documento com foto Ok? Não se esqueça Não se esqueça de levar a sua própria credencial Junto ao meu credencial vem um e-ticket Um papelzinho branco Não se esqueça de levar esse papelzinho também Porque ele é o seu ingresso O que significa Se você é como eu e comprar a credencial de 4 dias Você só tem um e-ticket Que você vai entregar no primeiro dia Agora, se você comprou pra mais de um dia Se por acaso você é uma daquelas pessoas que comprou pra colecionar as credenciais E comprou um pra cada dia Então você precisa dos 4 e-tickets Um por dia Certo? Agora, pra sua sobrevivência lá A Comum Com permite a entrada de alimentos fechados Então por exemplo, pacote de salgadinho, pacote de bolacha Garrafa d'água Tudo isso você pode entrar contanto que esteja fechado E seja embalagem de plástico Não se esqueça de levar também dinheiro pra comprar coisas Porque as principais estandes, as lojas, sei lá, piticas, lojas de camiseta Os restaurantes que tem por lá Beleza, você tá cartão de crédito e débito Mas pode ser que essas máquinas valem Porque tecnologia E outra Se você por acaso for no Vale dos Artistas O Arts is Allen Pode ser que os artistas lá não tem uma maquininha Então você precisa pagar com dinheiro Uma dica que eu acho muito importante É, além de você levar o seu celular carregado 100% Se a gente casa com ele carregado É levar um carregador portátil Eles já são com a minha vida diversas vezes Tanto na Comicon quanto em viagens Você fala Putz, minha bateria acabou agora Agora o que você precisa ter em mente Se essa é a sua primeira Comicon Ou mesmo se você já foi algumas vezes Duas coisas que você precisa ter em mente Indo pra Comicon Um, você vai pegar fila Você vai esperar algum tempo Pra fazer alguma atividade Algum stand Tirar foto Vai ter Vai estar lotado de gente Pra onde você olhar vai ter gente Vai ter gente de tudo quanto é lugar Aceita Porque o quanto que eu vejo de gente Nossa, tem muita gente aqui Juro, nossa, nem sabia, né Tinha esgotado os ingressos Porque será que tá cheio de gente Tenha em mente que vai estar cheio de gente Vai estar cheio de fila Então Tente ficar o máximo de zen possível Outra coisa que você precisa ter em mente Você não vai ver tudo o que você queria Ah, mas às vezes eu não gosto desse assunto Eu gosto de outro Tudo bem Mas são três auditórios Três Com coisas acontecendo ao mesmo tempo Então você tem que escolher Cinemark, Prime ou outra Qual auditório você vai querer ir Certo? Se você quiser ir no auditório Cinemark Onde normalmente acontecem os maiores anúncios Você tem que chegar cedo As filas começam cedo Assim, não é nada como o Comunicão de São Diego Que a fila pra sábado Começa na terça-feira Não Mas a fila começa realmente com a decidência Todos os auditórios tem um sistema de fila Em que você fica na fila A hora que você entrar no auditório Você não é obrigado a sair do auditório Depois de uma apresentação Você pode ficar o resto do dia Numa das laterais do auditório Se não me engano, no lado esquerdo Tem toda uma área Tem Ela é patrocinada pela Cinemark Então tem uma lanche na edição da Cinemark Que não vende só pipoca No meio ano só vendia pipoca Era pouquíssima coisa que tinha pra vender E aí eles o que? Ouviram a galera e melhoraram Então tem um lanche Tem outras opções Não vá pensando Super praça de alimentação 10 mil opções Não Mas pelo menos você não vai passar o dia inteiro Só comendo pipoca E esse é o dia pra você levar lanchinhos também Os dias que você já quer ficar dentro do auditório Então Se você é como eu E tá indo de cosplay Seja um dia, seja mais dias E por acaso seu cosplay tem alguma parte mais complicada Mais difícil Do tipo Acho melhor eu não ir com esse cosplay do metrô De casa Pegar o metrô E chegar lá com o cosplay Existem áreas designadas aos cosplayers Ano passado eu não usei essa área Porque eu tava fazendo cosplay de armário Então eu fui direto com a roupa Fui com ela de casa Parecia que eu tava de bolos normal E lá você podia perceber que eu tava na novidade de cosplay E se você é cosplayer Se você tá se trocando lá Além da área pra você se trocar Existe o guarda-volume Se você não baixou Baixa o aplicativo da CCXP Conforme vão vindo os anúncios E até a semana Que é a semana que vem Nossa senhora, é a semana que vem Fica de olho Porque lá vai ter a programação completa Se tiver alguma alteração Vai primeiro aparecer no aplicativo Bem, essas foram algumas coisas que eu fui aprendendo Conforme eu na CCXP desde 2014 Várias coisas mudaram Várias coisas melhoraram ao longo dos anos Não se esqueça de se alimentar De se hidratar De saber que você vai enfrentar a fila Saber que você não vai ver tudo o que você queria Mas o mais importante de tudo isso é Se divirta Vá ver as pessoas que você quer ver Vá nos auditórios Vá nos painéis Vá ver os artistas No Artes Alley Vá nos estandes Divirta-se Tenha inúmeras experiências E espero que vocês tenham Uma ótima convenção Eu espero todo ano por esse evento Eu fico Tipo, acaba o Comic Con Eu já estou esperando a próxima Eu já marco no calendário do ano que vem O próximo fim de semana Que vai ser E fico ok Façam 365 dias Para a próxima CCXP Então E não se esqueça Eu vou deixar de novo aqui o meu Instagram Ele está lá embaixo No link na descrição Vou deixar aqui na tela também Do meu Instagram Que é onde eu vou fazer Cobertura da CCXP No meu Insta Stories Então se vocês quiserem acompanhar Então É só clicar aqui No link da descrição Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar E se inscrever aqui embaixo Aproveita e clica no sininho Que daí você vai ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo novo Deixa o joinha Para ajudar o canal E deixa aqui embaixo Comentado sobre a CCXP Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão Algo que eu não falei nesse vídeo É só deixar aqui embaixo E bem A gente se vê no próximo vídeo Tchau